E aí galera, boa noite, ao vivo para o Brasil, ziu, ziu, como é que é, o povo vem, que a gente faz uma festinha, o povo vai embora, aí a gente já pega a janta e vai fazendo aí, olha que delícia, quem quer picanha, só que essa picanha foi eu que comprei, não foi doada não, o pessoal ia ganhar a picanha, se eu comprei, a gente comprou, será que dou conta de pegar esse cantinho aqui, olha, vamos encher a cara hoje aqui, vamos encher a cara de coca pessoal, quando o motorista está de folga, olha aí só, aí a bebida de coca cola, a coca cola, made in Brasil, churrasquinho de frango, esquenta a mão um pouquinho, acho que ele não ficou legal, deixa torrar com arroz e tudo, às vezes já foi embora aqui a picanha, quem gosta de picanha, a picanha, vou virar para nós aqui, olha, costela, olha a costela, quem gosta? isso aqui é baratinho gente, tinha bandeirinha lá no mercado lá, nós compramos aqui em Goiânia, 11 reais, 19 reais, olha que legal, não precisa gastar muito, acho que não deu nem 100 conto de carne, será que deu? Deu né? 100 conto de carne eu acho, aqui eu esquentei mais um pouquinho para botar no prato e volta aqui, olha aí, olha, nem uma pelinha eu não gosto de desperdiçar, mas aqui não sai não, esquenta a mão um pouquinho esse gordurinho aqui, olha, minha prima está lá, vendo lá, um abraço galera, Marco Eres Estrada Davi do dia a dia, a vida de caminhoneiro, estou sumido aí, a gente está trabalhando interno aqui em Goiânia, logo nós estamos aí mostrando na rodovia, que também não adianta nada, povo não curte, ai ai, o povo gosta de curtir outras coisas, mas quem quiser dar uma olhadinha no canalzinho lá, está lá, ele não é mais rentável não, beleza? Nunca foi na verdade, e agora não rende nada, nem a conta do telefone está vencendo, tem que pagar 150 reais de conta, e lá não tem nada para pegar, ai ai, pensa, mas quem quiser ver lá, olha, está um pouquinho lá no nosso canal, que nós vamos comendo aí a sobra do almoço, tem mais ali se quiser assar, tem mais, quem aceitar aí, está meio longe para vocês comerem, mas se tivesse cheiro aí, feliz dia dos pais a todos aí, você que é pai, você que é pai, ou você que é pai, pai e mãe, que crê seu filho, que educa seu filho, que Deus proteja a todos, você caminhoneiro que não pôde ir em casa, que está naquele posto sujo, você está me vendo agora e às vezes, ou depois, que está insatisfeito, né? Coloca o coração na mão de Deus, para que Deus dê saúde para a gente, que o emprego, seja lá qual for, seja farto, que ele pelo menos seja o emprego, que às vezes sem ele é mais difícil, bacana? Estamos de folga hoje, agora a gente está trabalhando provisoriamente de autônomo, né? Tem que ralar amanhã cedo, nós estamos aí no batente, plantão da madrugada, estou trabalhando na noite, provisório, a gente está trabalhando aí, ralando, para um dia que chega a hora de ir embora, que vai, né? Mas pelo menos a gente teve aquela parte social, alimentação, onde morar, e é isso aí. Muito obrigado, segue os vídeos lá, sigam, né? E fiquem com Deus, uma boa refeição a todos, um feliz dia dos pais e para as mães que cuidam dos filhos, como um pai também, um feliz dia para vocês também. Marco Antônio Costa, um abraço para minha família, meus filhos, meus netos, meus parentes lá de Belo Horizonte, meus parentes de Conceição e Palmas, estamos aí, tudo de bom. O esposo está ali, acordou, descansou e nós vamos agora jantar, que Deus abençoe a minha alimentação e a sua também por aí. Tchau, gente, obrigado.